Parabéns pela vitória. Obviamente tremenda vitória e também pelo contrato. Quais são as emoções do momento? Não são estranhos para você, seus knockouts são sempre muito contundentes. Esse é o mais importante para entrar no UFC? Claro, todas as lutas para mim são os mais importantes da minha carreira. Mas esse knockout, eu acho que é o mais importante porque eu estava na porta para entrar no UFC. E para esse knockout que eu consegui, que eu consegui entrar no UFC. Há alguma surpresa essa noite, como seu oponente competiu, ou como você sentiu ao longo da sua carreira? Alguma surpresa essa noite, não só como seu oponente estava se comportando, ou também como você se sentiu comparado com sua carreira até hoje? Alguma coisa diferente? Não, eu não tenho surpresa. Eu treino para qualquer situação dentro da caixa. Eu estava preparado para lutar na terra, no stand-up, então não tenho surpresa para mim. A última coisa para mim, você tem um debut de UFC, então qual é o seu sonho? Tem um lugar que você quer competir, ou um oponente que você quer competir contra? O que você gostaria de fazer no seu debut? E a minha última pergunta, obviamente, você tem que fazer uma estreia no UFC. Tem algum lugar, alguma data que você quer começar em algum lugar, que você quer começar algum oponente que você tem na cabeça? Eu acho que seria incrível para eu lutar no Brasil e no meu país. Mas se eu não pudesse, eu estaria preparado para lutar em qualquer país, como em dezembro ou em novembro. De qualquer forma. Benícius, eu queria saber qual é a origem do seu nome? Qual é a origem do seu apelido? Quando eu era criança, as pessoas usavam para me chamar para me prejudicar, para me desculpar a minha mente, e eu não gostava desse nome. E eu comecei a usar esse nome em uma maneira positiva. Então, agora eu uso esse nome para provar ao mundo que esse Lockdog não é um bom cara, ele é um cara bom. Legal, obrigado. Benícius, aqui. Benícius, você é apenas 27 anos, mas o Dana disse que eles podem te colocar em grandes lutas logo depois do que ele viu. Onde você se vê um ano de agora? Você só tem 27 anos de idade, mas o Dana disse que pode colocar você para lutar em qualquer lugar. Onde você se vê daqui a um ano? Não é um ano de hoje, mas o dia será amanhã. Eu estou preparado. Obrigado. 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 Obrigado.